Bom dia! Gente, a gente resolveu trazer vocês hoje na cachoeira de Jaceruba, né, João? E aqui tá vendendo muita casa, gente, mas aqui é super tranquilo, calmo, não tem assalto, não tem tiropeio, não tem nada, é tranquilão. E nós descobrimos que a casa que era, na verdade, a estação de trem, virou um casarão, gente. Então eu vou filmar ali pra vocês conhecerem. Esse muro todinho ali, ó, João, né, era a antiga estação de trem de Jaceruba. Olha lá a serra lá, ó. Do outro lado é Miguel Pereira, Friburgo, Valença, assim, Serra dos Órgãos, né? Gente, aqui tem muita casa antiga, né, João? A gente tá olhando essa daqui, ó, tá vendendo. Olha que casa antiga, gente, olha aquela ali. E essa aqui também, né, João? Bem antiga. Vamos ter ali na esquina, João. O ônibus para aqui, tá? Ai, não é perigo, né? Era. Essa cidade aqui já teve tanto movimento. Muito gostoso aqui, gente. Isso aqui faz parte de Nova Iguaçu. Fica na divisa entre Nova Iguaçu, Queimados e Japeri. A gente hoje veio por Japeri. A antiga estação de trem virou um casarão, gente. Ó, muro. Só ficou esse restinho aqui com tela. É. É a antiga estação, né, João? É. Ficou uma casa bonita, né, João? Aqui é a antiga estação. E fizeram uma casa muito bonitinha. São caprichosos. Estava aí jogado mesmo. Né? Lá é a serra. E ali, olha, casarão antigo também, mamãe. Aqui, ó. Casa antiguíssima. Do tempo que Jesus era menino. Ó que visão bonita, gente. Só casinha antiga, ó. Isso aqui faz parte. Fica um pouco depois de Adrianópolis, viu? Do complexo de cachoeiras de Adrianópolis. E essa aqui faz parte do mesmo complexo. Só que Adrianópolis é um complexo de quatro, cinco cachoeiras. E nós temos essa daqui também, que é a jaceruba. Não, daqui a pouco eu vou mostrar pra eles, né, Ninho? Vamos lá? Ficou bonita a sua casa, João. Né? Tu moraria aqui, João? É um lugar tranquilo, né? A gente com moto chega em qualquer lugar. Só não sei se tem gente pra consertar a moto aqui. Deve ter, né? Eu não sei, não. Você vai ter que fazer um curso, mamãe. Que aí você conserta as motos. Ganha um dinheirinho. Essa casa aqui é muito antiga. Deve ser tijolo deitado. Muito antiga. Ela é bonita. Bonita. Aqui tá a paca. Rebi e o Tinguá. Viu? Porque faz parte da reserva florestal de Tinguá. Foi eleito patrimônio da humanidade, João. Que lindo. Pelo Nesco deve ser, não sei. São os nossos mananciais da flora e fauna nativa do Rio de Janeiro. Ali tá dizendo com acesso e com autorização. Qualquer um entra. Antigamente aqui tinha vários locais aí pra entrar, né, João? Mamãe, eu acho que aqui o celular não funciona. Só pra filmar. Bom, meu... Não sei. Pergunta ao rapaz. Ali, ó. Tá de sentadinho. Ah, mas ele tá jogando. Não, a pergunta é se aqui pega antena. Sim. Aqui o celular não funciona, gente. Aqui, gente. Aqui é um dos acessos. Ah, a gente vai ter que ter um chip, ó. Acesso aqui, ó. Se a gente resolver vir pra cá, João, a gente vai ter que comprar um telefone fixo. Melhor. Internet, né? Internet tem. Tem internet, aqui tem. Sem fio? Não. Tudo é com fibra ótica. Vai entrar? A gente tá afim de ficar uns tempos pro lado de cá, né, João? Lugar. Põe o... Poxa, estraga a filmagem. Poxa. Poxa. Olha o negócio aqui. Olha a cachoeira, gente. Isso aqui não tinha, não. Fizeram. E uma casa boa, hein? Poxa, eu vinha pra cá antigamente. Não tinha essas casas assim, não. São aquelas mais antigas mesmo. Vê que é recente, né? Tá aqui, tá falando. Não tire nada além de fotos. Pra poder preservar o local, né? Como hoje tá nublado, a gente resolveu vir, porque tá vazio. Isso aqui lota, né, João? Lota. E agora pra descer aqui. Ai, vai escorregar. Deixaram o bambu aqui pra gente se segurar. Olha. Olha, que gostoso. Que delícia. Tem um saco ali. Deve ser de quê? E aí, isso é vazioado. Isso aí fica cheio. Fica cheio. Isso aí é vazioado. Isso aí lota. Aí depois eles vão, tampa aquilo ali. E tem a parte de lá, João, que é uma... É da sedar, a cachoeira da sedar, que é a fundona. Tráfico, não. Pézinho de jaca. Ó, aqui é tudo organizado. Pediu pra não deixar lixo. Vocês vão voltar. Fizeram a praia aqui, né? É. Aí como tá frio, eles abrem pra água escoar. Deixa eu olhar. Não tá, não. Tá frio. Não, mas a água não tá forte, não. Quando eles abrem as comportas ali, ninguém segura a água, não, João. Mamãe, isso aqui é. Enche. Ah, é. Enche até aí. Enche a água que ele bota, até a boca da mamãe, daí... Aqui, deve ser aquela casa que tá vendendo, ó. Olha lá, pequenininha do lado. Cortar as vargas. Às vezes tava caindo, né? Aqui que tá bonito, João. Olha aqui. Tá vazio. Ó, dava pra pular lá daquela pedra lá em cima. Dava. Isso aqui tá vazio, sim. Verdade. Olha que coisa linda. Não é gostoso? João, eu quero me lembrar daquela árvore e o caminho. Mas eu acho que era por ali. Tem uma árvore muito grande, João. Coisa mais linda que tem. Dez pessoas não abraçam essa árvore. Mas eu tenho que me lembrar onde tá, né? Faz tempo que eu não venho aqui. Eu gosto mais de Adrianópolis, mamãe. Oi? Eu gosto mais de Adrianópolis. Isso é bom, mamãe. Deixou a chave na moto, não? Não. Ai, esse bairro é que é gostoso que tá aí no verão. É, fecharam a comporta, João. Fecharam. Fecharam por quê? Pra acumular água. Pra tirar um pouco a água. Vim tirar um pouco a areia. Pra quando encher, hein? É. Eu sou morata aqui, eu ia tirando essas areias. É, que areia tá escura, né? Não tinha, não. Isso aí desbota, não é, não, João? Não. Isso não tinha areia escura, João. Já fiz muito churrasco aqui. A geladeira. Ih, tá sequíssima. Ih, eu quero um galinho daquela planta lá. Dá um perfume à noite, aquela plantinha branca. Tu vai lá pegar uma... É. Pega um galinho pra mim, irmão. Não, é. Aquilo lá é... É trombeta. Aquilo lá é um saco modificador. É, mas eu não faço pra chave. Eu faço pra planta. À noite, ela solta o cheiro, deixa o quintal perfumado. Coisa mais linda que tem. Se eu não me engano, a árvore... Lá em frente, a tua casa tem. Não, é rosa. Aquela é rosa. Eu tinha uma branca que aquele manel arrebentou. Aquela é rosa. Salmão eu já tenho lá plantado. Eu quero branquinha, mamãe. Vai lá pegar pra mim, mamãe. É um galho bom. É galho? É galho. Na entroncadura. O joelho ruim não dá pra passar por aí. O joelho ruim não dá. Isso aqui mudou muito, gente. Isso aqui não era assim, não. Olha a água. Era limpa, 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 limpa. Ele me chama de mamãe, gente, porque a gente brinca um com o outro, né? Porque ele fala que ele é minha filhinha. Gay é assim. Adota. Ele me adotou. Tem quase a minha idade. Três anos mais novo que eu. Aí tá mais fundo. É. Eu conheço. Jesus. Ó o capacete, Ju. Olha lá. Aqui tá mais cheinho. E pra lá tem uma mais fundo ainda, que é a Cachoeira da Sedai. É muito funda, gente. Tem até um lugar pra passar por debaixo. Hoje... Pega pra mim um galhinho, mamãe. Hoje não dá pra... Hoje não dá, não. João, tô sendo sincero. Não gostei dessa cachoeira como era, não. O de Adrianópolis tá melhor. Não é isso aí, não, João. É aquela ali. Ah, é a da mesma que tem lá na frente da tua. Só que aquela é salmão. Branca não tem mais lá, não. Eu tava afim de zona de arrumar uma branca de novo. Aquele pedreiro estragou a minha. Matou a minha planta. Deixa o quintal perfumadíssimo. E são dois cheiros diferentes. A salmão é um cheiro e a saia é outro. Só cheira à noite. Gente, aqui tem uma árvore por aqui, nessa mata. Não sei se existe ainda, tá? Gente, era dez pessoas pra abraçar e não abraçavam. Ficava faltando ainda. Muito bonita. Olha o visual. Tá bom? Pega mais um, vem. Já chegou até aí? Tem que ser daí, então, entre um galho ou outro. Esse aí que tá abaixo da... É, esse aí serve. Se você cortou no meio do galho, não vai pegar, não. João, corta o galho assim. Aí, atrás de você, ó, na entroncadura. Puxa, pra não quebrar no meio do galho. Não, não pega. Não pega a semente, não. Ó, semente aqui. Serve também, mas pega mesmo. Puxa, na entroncadura. Entre um galho, onde vai chegar no... Isso, assim, na... Isso, esse aí dá. Esse aí eu tiro aí. Vou levar, porque tá difícil. Pode ver que só tem ela, ó. Ninguém cultiva mais, gente. Pelo amor de Deus. Isso é muita maldade. Faz parte da... Da bio... Da bio... Da reserva da Mata Atlântica, né? Eu não, tá frio. Só vem aqui hoje... A gente só vem aqui hoje mostrar pro pessoal, né? Lugar tranquilo. Isso aí é, né? Nunca ver semente, João. Primeira vez. Até é bom você pegar mesmo. Aqui. Jogar um pouco lá na beira rio. Não tem mais, não. Eles acabaram na beira rio. Daqui. A gente bota ali. Pega ali o capacete, João. E eu? Ia esquecendo. Se eu não tivesse aqui, ia esquecer. Antigamente, isso aqui era tão bonito, gente. Ai, que tristeza. Que dá. Não. A pedra rolou. Ai. Não tá não, mamãe. As pedras vão rolar. Bom, eu vou ficando por aqui. Acho que a gente já mostrou bastante coisa. A cachoeira Rio... É... Jaceruba, né? Que faz parte do Rio Douro e do complexo de... Cachoeiras de Nova Iguaçu. Tá bom? Um abraço. Manda um abraço pro pessoal do canal. Abraço, gente. Fica com Deus. Essa é mais uma... Aventura. Aventura que a gente vem e mostrar pra vocês. A natureza, né? A natureza e as coisas mais lindas que ainda existem. Por incrível que pareça. Apesar da poluição, apesar de todas as coisas o que a gente vem fazendo com a natureza. Ainda existe... Natureza. É. Um beijo. A gente achou aqui uma casa despencando, velho. Olha que perigo. Essa casa tá pronta pra cair, né, João? Já caiu muita coisa. Aqui, né... Nós estamos na Cachoeira de Jaceruba, é a segunda parte do vídeo. Que eu vim mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte aqui é muito bonita. É melhor do que aquela lá. Aquela lá, só quando eles abrem com a porta. Aqui. Ó. Olha aqui como é que tá bonito. Tem peixe? Tô vendo, gente? É uma natureza impecável. Tá? Deixa eu ver. Tá. Tá sim. Ali tá uma lagoa boa. Botaram areia pra fazer igual a areia da praia, né? Em Portugal, chama-se praias fluviais, as cachoeiras. Que se pode tomar banho. Eles cuidam, colocam areia. Uma pena. Essa casa pode cair, sim. E ela tá bem na beira. Então... Daqui a pouco você me fala. Então é isso, gente. Essa é a segunda parte. Depois eu vou estar juntando com outro vídeo. Tchau.